E aí galera, como é que vocês estão? Aqui é a Erika, com a NOSPORDIAKO E hoje eu estou aqui na Chinatown de Yokohama O motivo por eu ter me tacado pra cá é porque eu vou visitar o navio no qual eu viajei por um programa de intercâmbio em 2015 Tá rolando outra edição já de 2016, 2017 no caso né, já E a gente vai visitar, é o dia do OpenShip Antes de ir pra lá a gente vai comer aqui na Chinatown Eu vou me encontrar com o meu coleguinha aqui, vocês conheceram ele no vídeo de Calaboy É um melhor conceito do que ser a Toastatera É tipo um dos companheiros que vão ser comido Tipo isso E provavelmente o Fumi também vai estar aqui É isso ai gente, deixa ver se eu acho Tá aqui no meu sítio Oi 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 A Chinatown de Yokohama também é conhecida como Yokohama Chuyukagai E tem cerca de 150 anos de idade Ela é a maior Chinatown não só do Japão, mas também na Ásia inteira Possui cerca de 4 mil habitantes, a maioria já descendentes dos chineses que inicialmente popularam a Chinatown São cerca de 250 lojas ou restaurantes chineses aglomerados nesse espaço O preço das coisas é um pouco salgado, mas vale a pena visitar Fumi, diga oi 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 Não sei se vocês lembram dele Eu não sei se vocês lembram dele Ele estava comigo em Kawagoe Chuyuk Ele estava cantando uma música brasileira Sim, a música brasileira A música brasileira é mais que nada Sim, mais que nada Agora estamos procurando um lugar onde podemos comer Porque todos estamos hungry E a boa coisa é que todos nós gostamos comida chinesa Gente, olha só esse trequinho aqui É aquele que é feito com a seda Do bicho da seda Nossa, que legal Ah Gente, esses caras fizeram um grande sucesso Com uma coisa tão simples É mais difícil ser ricos do que eles nos disseram Eles estavam mentindo Eles estavam mentindo Você faz um pão, 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 pão E você ganha muito dinheiro É tudo que você precisa fazer Com uma dança Com uma dança Agora estamos indo para o port Para ver Nippon Maru Que é o navio onde nós passamos Soai 27 Vocês vão ver isso É incrível É ok para eu gravar isso? Eu acho que é Ok, ótimo É incrível É incrível Vocês estão incríveis? Sim, eu quero ir para o 8º Porque é prohibido Então não é que nós não participamos Nós podemos ir Porque se eles falam O que é? O que é? Nippon Maru Eu pensava que era o que era Porque da cor Oh meu Deus Nippon Maru É ali Que é Asi Estou cá Josu Oh, so natsukashi how to say this in English. Can I go really quick? We just got to where, this is Nippon Maru, this is the ship, you cannot see it. Now can you see it? Yes, now you can see it. This is where I spent two weeks. So fun, we're gonna get inside here. Guys, this is Carlos, he was from the Peruvian delegation from the same year. Yay, it's so nice to meet people like that. What about the boat ride in 10 minutes? Yes, just a little bit more and we'll be inside and I'll show you the super awesome ship. Wow, wow, wow. Wow, konnichiwa. A gente chegou aqui no Sétimo Andar, essa aqui é uma das meninas que estão na delegação. Oi gente, esse também, nossos amantes. Olá, eu tenho que aparecer, né gente? Tem que aparecer, né? É do Norte, né? É verdade, essa aqui é a região Norte sendo representada. Pará e Amazonas aqui, é. E olha só que a região. Ai, que bonito! É muito bonito. Cadê o meu barco? Meu barco é o número 4. Ah, se tiver que sair... Nossa, eu nem lembro do meu. O meu é o 3B. O meu é o 4B. Nossa, eu vou super morrer, gente. Porque demorei eu morrer. O negócio não fechou que eu sou boa. Oxi. Olá! 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 Sim, minha voz. Sim, você é um... Você sabe muito isso? Você sabe que, nós devemos subir. Não podemos subir. Não podemos subir. Não podemos ir. Não. Eu adoro. Eu adoro quite de boa. Eu adoro. Então a gente chegou aqui no sexto andar, era um lugar onde depois do programa a gente ficava sentado e depois no final do schedule de a gente vir aqui pra ficar conversando, bebendo. Eu não posso beber, né? E um dos meus cursos que eu fiz também foi aqui as aulas, a gente tava no sexto andar do navio, sexto andar. Tem um barzinho ali atrás, só que eu não comprava nada porque era muito caro. A gente só bebia água. Quer ser humano ou não ser humano na foto? Pode ser, procura um chapeuzinho. Eu tô gravando só. Chapeuzinho pela noite. Cara, eu não tinha entrado nesse lugar, eu não sabia que podia entrar na verdade. Dolphin Hall. Calma, a gente tá chegando no Dolphin Hall. Uh, Carlos. Melhor. Nós estamos... Olha, aqui que é o Dolphin Hall. Que foi onde a gente apresentou a National Presentation. E a gente tá no segundo andar. Olha isso. Olha isso. Foi aqui também que a gente tirou as fotos da delegação e tudo, assim, muito, 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 muito bacana. Tem uma lojinha de souvenirs aqui. Desculpa, galera. Eu sempre mostrei muito rando aqui. Não, não tem problema. Tem a lojinha de souvenirs. A câmera não quer focar, mas eu não comprei nada quando eu vim porque era muito caro. Mas, mó legal. Bom, bonitinha. Ali tinha a biblioteca. Foi onde teve uma palestra do crushzinho que eu tinha durante o programa. Menino muito bonitinho, gente. Mas ela não gosta de mim. Não. Isso. Nem aqui na cruise imCKIDE. Não, não? Ela 그때 até me iria exatamente. ит. еляIONhler em visualizar a música. Clube e te agradecer. Ant%, 100%omic graça. Tem certeza. Esperança a infecção contra o café 1860 esv. A gente já saiu do navio, e daí agora a gente tá esperando ele partir, ele departar, então a gente vai esperar aqui, e é muito nostálgico porque da última vez a gente tava do outro lado, e agora a gente tá aqui, mas... Como é que é que eu sou o Sotaque do Nordeste? Ok, eu estou tentando usar o Sotaque do Nordeste em muitas línguas, então eu posso falar em inglês, é um pouco difícil, mas eu vou tentar, mas eu posso falar em inglês, mas eu posso falar em inglês, mas eu não sei, mas... Flávia, eu te amo! Flávia, eu te amo! Eu te amo, Flávia! Traga o Sotaque de verdade pra gente, que a gente não sabe. Cadê Flávia? ... Ragaza! Eu tô saindo, tá dando tchau! Ai, temofaz! Eu estava naquele lado, dois anos atrás, e agora estou aqui. Eu quero subir de novo, desse navio. Alvaro!!! 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 Saiyori!!! 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 Aqui!!! Snuff 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto